Fala galera do Pisanete, tudo bem com vocês? Eu sou o Lipe. Eu sou o Clipe. Estamos voltando aqui mais uma vez para falarmos sobre Homem-Aranha no Aranha Averso. É, para falar sobre o trailer do Homem-Aranha que inclusive aconteceu uma coisa muito engraçada, eu sei que eu não sei mas exibiram o trailer do Homem-Aranha longe de casa numa sessão no Brasil antes do Vingadores Ultimados. Sério, cara? Foi, véi. Meu Deus. Mano, os caras deram... Meu Deus, mano. É pior que no começo do trailer mostra o Tom Holland falando. Se você não viu não assista e exibiram antes do Vingadores Ultimados. Parabéns, Marvel. Continuando. E viemos aqui para falar desse trailer que inclusive foi bom. Meu Deus, eu não gosto do Tom Holland mas foi bom. Foi bom. Galera, então assenta, relaxa, aproveita a minha vez da pizza com a gente. Garçom, traz a vinheta. É, galera. Antes de tudo a gente vai ter que explicar o conceito de multiverso. Não, não, não. Pera, pera. Vamos começar pelo começo do trailer, cara. Exato. A gente percebe que no trailer se você está vendo esse vídeo, é claro que você já viu o Vingadores Ultimados. Não vai ter spoiler, cara. Tem até no X-vídeos. Então a gente já percebe que no começo do trailer o Homem-Aranha está muito abatido por causa da morte do Olha, eu não gosto do Tom Holland, eu prefiro muito, muito o Andy O'Gardt porque eu gosto do Abby Swing, cara. Eu gosto do Tom Holland, cara. Acho que ele avalei bastante. E o que acontece é eu já disse e eu repeti o Tom Holland, ele transmite um sentimento tão grande. Que porra! Você viu aquele olhar? Cara, o moleque estava destruído. Estava destruído. Uma imagem que mostra a gente todo mundo lá pelo... Inclusive que virou muito meme. Aquela lá, eu não consigo esquecer dele. Virou muito meme. Muito meme. Você fez, você sei. E galera, se você já viu um vídeo que a gente fez aqui no começo desse ano, falando sobre o primeiro trailer do Homem-Aranha, mostra que a gente bolou uma teoria de que o Nick Fury estaria preparando o Homem-Aranha pra liderar os novos Vingadores. E talvez, por esse tema, a gente se concretize um pouco mais. Até porque tem um momento do trailer que o Homem-Aranha fala, ah, é Capitã Marvel e o Thor. E eles acabam informando de que eles não estão presentes e teria que ser o Peter Parker que fez essa missão, cara. Primeiramente a Capitã Marvel nunca está presente. Mano, ela sumiu durante tantos anos e ela não vai aparecer agora, né? Eu gosto dela nos quadrinhos, eu gosto dela nos filmes. Não é isso. O Thor está com os Guardiões que eu acho muito maneiro. Inclusive as Guardiãs da Galáxia, o nome de uma naquete, ela realmente existe. Tomara que faça um filme, tomara que faça um filme, cara. Porque o Rocket e o Thor tem uma química tão boa, mas tão boa, mas tão boa, que mano, foi tipo muito bom ver os dois juntos. E o Thor é muito legal. E basicamente o que acontece é que o mistério, ele acaba vindo como um aliado. O Nick Fury apresenta ele e ele informa que veio de uma outra dimensão. A 833, né, cara? Isso, que é inclusive a dimensão do Meta Britânico, mas enfim. O que acontece? Quando o Thanos estala os dedos dizem que abriram brechas para outras dimensões. O que acontece? O tecido da realidade é medido por cordas. Isso é física, isso realmente existe. São cordas que medem o tecido da realidade. É como se um universo, ele venceu ao mesmo tempo, em cima... É o mesmo espaço. Sim. Aquela teoria de que dois corpos não confiam os lugares, ela é relativamente errada, porque a vibração do nosso universo é diferente da do outro universo. Então por isso que a gente não vê nada do que acontece. Mas a teoria é é flash, cara. Se você consegue atingir um nível de vibração similar ao do universo semelhante, é capaz de você abrir um buraco de minhoca para atravessar entre os universos. Logo que gera o quesito de multiverso. Resumindo, a Marvel vai começar a apresentar esse multiverso que é algo que se você já lê quadrinhos e você já sabe que existe, ó. Spider-verso, mano. Vai ter um monte de Homem-Aranha junto, cara. Imagina o Tobey Maguire, o Jorgarve e o Tom Holland no mesmo filme. Isso que é invento de colocar o Miles Morales, que todo mundo quer que seja o filme do Smith. Ele é chato? Ele é chato? Filho do Smith? Filho do Smith. É, mano. O Jordan Smith é igualzinho, o Miles, velho. Putz, mano. Eu queria que fosse o cara que faz Sabina lá, ou faz Sabina. Ah, é verdade. Ele é mais legal. Eu queria que fosse Ed. Basicamente, o que dá a entender, galera, aqui a Sony junto com a Marvel, elas estão criando um multiverso, não apenas um desenho como foi no Homem-Aranha-Verso, mas também em nossos filmes, cara. O que é muito bom. Mano, as possibilidades estão gigantescas. Dá pra trazer o Metcalf de volta, dá pra trazer o Inferno de volta, dá pra trazer o Tânio de volta, dá pra trazer todo mundo. Dá pra trazer o Spider-Porco, dá pra trazer o Spider-Gwen, dá pra trazer o Spider não sei quem, dá pra trazer todo mundo, cara. Dá pra incluir o Venom. Dá pra incluir o Morbius que vai sair o filme do ver direito, mano. Morbius. Imagina, imagina. O Venom, ele não tem o Simulado das Aranhas. Imagina se no Spider-Verso, ele vai com todo mundo do soltar e ele vê o Peter lutando e ele faz a aranha porque ele gosta e ele começa a soltar a teia porque ele gosta e tipo... Mano. Não, agora imagina o Peter Parker tá abalado, do lado chega outro Homem-Aranha lá, tira a máscara e a Tobey Maguire ou então é o Andrew Garfield. Mano, eu vou bugado aí. As possibilidades estão muito grandes. Dá pra incluir o Quarteto Fantástico, porque o que acontece... É, o Quarteto Fantástico é multiverso total, cara. Multiverso? Velho, dá pra incluir o Homem-Aranha 2099. Pra quem não sabe, o Homem-Aranha 2099 é tipo uma saga muito boa. É muito boa mesmo, cara. Ela é muito boa e muito ruim, porque tipo, quando tinha só Homem-Aranha 2099, ela era muito boa. Mas quando começaram a fazer todo mundo 2099, ficou muito ruim, principalmente o Justiceiro. Inclusive, em 2099, ela aparece no Homem-Aranha Nenha Aversa. É uma das melhores cenas que aquele meme dele. Não, agora imagina, agora imagina esse meme no filme, cara. Quem é você? Quem é você? Nossa, mano, eu vou bugado aí. É muito bom. A gente tá torcendo pra isso acontecer, galera, porque a Marvel, ela vai expandir muito o universo dela. Se ela fizer, sei lá, o universo só do Homem-Aranha, não vai precisar fazer filme direto dos Vingadores. Porque você vai ter uma base do Homem-Aranha muito forte, são muitos filmes que dá pra fazer, são muitas histórias. Sem contar que você vai apresentar um projeto fantástico, dá pra colocar o destino, cara. Dá, o Doom, 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 Doom. E outra? Galactus. E outra, imagina o Norman Osborn, né? Também. É, inclusive, o Norman Osborn, ó, pra você ter uma ideia, existem três virantes que a X classifica como fúlgios. É o Norman Osborn, é o Doom e o Venom. E o Venom, a gente classifica o Venom como um dos piores vilões que se ensinam na face da Terra, entendeu? E a teoria da fase 4, que a gente gerou no Reddit, nesses fóruns, porque eu não tenho o que fazer, eu fico gerando essas teorias, é que a fase 3, ela ia ser composta, não pelo Quarteto Fantástico, pelos X-Men. Iam ter menções, sim, a fase 4, ela vai ter menções, sim, sobre eles, ia ter easter eggs como teve do Thanos, isso, ia ter várias menções ao redor dos filmes, mas não ia inserir eles ainda, porque a Marvel, ela entende uma coisa, o Quarteto Fantástico já teve duas, três adaptações merdas. E ele precisa de um filme que seja fixado, né, que seja o definitivo. Como os X-Men. Vai assistir os X-Men do Baron Seger, você entende um e dois, e a cena do mesmo. E depois é só a viagem no tempo com um pouco de droga aí, porque os caras... Droga? Droga? O Baron Seger, ele dorme num quarto de maconha, né? Mas enfim, aí o que acontece é que a fase 3, a fase 4, ela vai ser composta pela construção, do mesmo jeito que fizeram com o Thanos com o vilão, só que utilizando o Norman Osborn. Nossa, mano. Entendeu? O Norman Osborn, ele... É o cabeça dos vilões, cara, ele é inteligente demais. Ele é muito inteligente. Olha, ele já foi herói, inclusive ele já foi líder dos Dark Avengers. Ele já foi o Patriota de Ferro. É, ele é o Patriota de Ferro inicialmente. Ele faz sozinho a merda da grande vida, mas enfim. E eu gosto dele na forma de doente macabro, eu acho que o doente macabro dele é sensacional. Porque ele é um doente gigante, que eles mesclam o DNA de vários animais e ele, inclusive, solta fogo, então. Agora, mano, agora imagina tudo isso, a quantidade de vilões que o Homem-Aranha tem, se for bem estruturado vários multiversos e vários Homem-Aranhas. Dá pra fazer, cara, dá pra fazer... É, dá pra inserir uma questão política e social sensacional, porque o Norman Osborn, muitas vezes, ele vem, ele sai em público sem levantar um dedo. Tipo, olha, é como se fosse um político corrupto. Ele já concorreu pra ser presidente, quase ganhou, mano. Uma, seis vezes, velho. E outra, eu quero ver o Miles também no cinema também, mano. Quero ver na Marvel. Um filme do Homem-Aranha do Miles, porque todo mundo sabe que esse filme do Tom Holland é o último do contrário. Não, mas ele vai renovar, certeza. É claro que vai, dinheiro, meio que ganhar. Olha lá as possibilidades que a gente tem agora. Se eles não renovarem, a Disney vai comprar a Sony. Eu sei que a gente tá muito ansioso. E se você também tá ansioso, cara, já deixa nos comentários aí o que vocês acham que pode acontecer. Quem vocês querem de vilão desses Homem-Aranhas aí também, que a gente... Mano, a gente tá pirando, cara. E é. A gente tá pirando. E a gente tem até uns jalequinhos maneiros que dá pra gravar, bem maneiro. Meu Deus do céu. Aí, se vocês quiserem, cara, só falar que a gente grava. Só deixando nos comentários. Taca muito like aí. Se você é lá no canal, compartilhe. Que a próxima seja com vocês. Até a próxima.